Três dias depois Patroa, você já arrumou o dinheiro do rapaz da geladeira? Ele vem hoje Ai, miudinha, não me fala nisso, eu tô saindo Eu não tenho cabeça pra ver isso hoje Você dá um jeitinho aí, você sempre tem um dinheirinho na sua carteira aí Você dá um jeitinho Não é possível uma coisa dessa, volta aqui Depois a gente já se arruma aí Tá, vou dar meu jeito então Alô, Aninha Passa aqui no meu serviço Eu tenho uma coisa boa pra você aqui, vem com dinheiro, tá bom? Tá, vamos Três horas depois Miuudinha, cheguei Uhul, premilda Premilda, ó E aí, como é que foi? Tudo certo? Tudo certinho, já tá tudo arrumadinho, tudo perfeito Perfeito como? Tu pagou o rapaz da geladeira? E aí, como é que foi? Pagou? Paguei Lógico que eu paguei Sabia que você tinha dinheiro Haha Eu vendi sua sandália O quê? Ana pede que Ana passou aqui Era o número dela, eu vendi Paguei o rapaz Você não tá louca? Você não tá doida? Não dá o meu jeito? Ignora! Tchau! Tchau!